Fala galera, começando mais um vídeo aqui Espero que vocês gostem Já deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral Que isso ajuda bastante O meu canal crescer também E faz vocês me inspirarem Cada vez mais, beleza? Então já vou colocar aqui na câmera pra vocês Foi? É, então Porque no último vídeo a gente mostrou pra galera Que tinha um pequeno corte de caminho Aí que tem algumas coisas aqui Que a gente nunca viu Mano, com certeza deve ter algo Sabe a gente daí Porque Tem muito Sei lá o que é isso Não sei lá Já fala É, então Porque quando a gente veio pra cá no início Não tinha isso aqui Não tinha essa trilha Não tinha mesmo Isso é estranho Isso tem um barulho de mato Lá pra baixo Ai meu Deus Meu Deus Opa Você escutou isso? Escutei isso Puta Mano Eu peguei velho Bom galera, vocês estão vendo Vocês estão vendo O que é isso? Será que é isso que caiu, mano? Porque eu vi isso aqui primeiro Não, só isso tem um barulho Não Não faz barulho, né? Ah, então É isso mesmo Barulho de madeira É, então Alguém tá com pele No final Cuidado aí, mano Não vai dar carona aí não Se é um bicho daí Já viu Galera, eu nem vou Me aprofundar muito ali Não vou avançar muito Mano, parece que tem alguma coisa ali, ó Lá no fundão Estranho 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 Não, tem alguém aqui Onde você tá vendo Ninho? Ué Mano, essas árvores aqui Estão todas caídas Não estavam assim Desse jeito Ai, ai, mano Cuidado aí pra não cair Você tá sentindo o que? Estranho Bom, agora eu não tô sentindo nada Assim Como você tá sentindo Olha o vento e o horário, né? É, tá esfriando mais Parece que vai chover Como a maioria dos vídeos afetados Mano, você é louco, né? Mano 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 Do céu Você gravou essa merda? Gravei Olha ali Você gravou isso, mano? Mano Puxaram o celular na minha mão, velho Zoou? Não Sem certeza, hein? Ainda tem, mano Caiu na grama Não, mira aqui, lá atrás Não Menos mal, mano Mano Caraca, que estranho, velho Nossa, e foi do nada Mano, eu tava segurando aqui, ó O celular voou Tem que ver na gravação isso, mano Sim Depois eu coloco em câmera lenta Pra vocês verem também Pra sacar o celular, velho Sim, pra quê? Tem necessidade alguma Nossa, eu ia falar Então, você viu? Sim E eu ia falar Mano, tô escutando barulho estranho Mano Eu vou até colocar em câmera lenta Depois pra vocês verem, galera Na edição Mano, dá aqui Vou apelar, mano Mano, isso não é normal, não Isso não é normal, não Eita, caramba Olha, galera Eu não sei Por que que essas coisas acontecem só com a gente, sabe? Porque a gente só quer saber O que que tá acontecendo aqui Sim Amanda sumiu já faz um tempo, galera E... Aí ela fica estranha do nada Desaparece A gente encontrou a máscara dela lá em cima Foi numa trollada Até eu sempre fui fazer a trollada Sim Fusei a máscara da Amanda, galera E ela não apareceu mais depois disso Da Amanda não, da mãe dela Porém, não sei agora o que essa história é É, não dá pra ver Diz ela aqui Que a gente ia encontrar os ossos dela Passa um morcegão ali É um em cima da lá A pessoa, mano Mano, não é possível, velho Corre Cadê? 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 Mano, é a Amanda Eu vi Você viu? Eu vi, mano É a Amanda, mano Parecia a Amanda Puta, será que deu pra ver no vídeo? Eu acho que não deu Tá muito escuro Caraca Mano, é só falar dela Mano, vamos subir lá na parte de cima de novo Vai que ela não tá lá Mano, cuidado Amanda 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 Ó, ó Amanda Amanda Tá fazendo uns barulho Mano, será que era ela mesmo? Mano Mano, não tô confiando em mais ninguém Na boa Tipo Amanda A mãe da Amanda Galera Uma coisa que eu vou falar pra você É um pneu meu E eu acho que a Amanda Tá enganando a gente Ela tá agindo muito estranho É, mano Ela tá agindo muito estranho Coloquem aí nos comentários O que vocês acham, galera Porque... Como assim, vai ficar a gente do lado, tá ligando? Sim Não tem sentido algum Ela falou que os ossos dela Estavam em algum lugar lá da floresta Sim Tá vendo o do tomo Mano, será que tem mais alguma coisa lá? Será que não tem um corpo lá, não? Será que não tem um corpo? A gente encontrou dedo, mano Mão Se for é que a gente voltou muito dia pra ver, galera E sumiu Sim Não tinha mais nada Porque a gente ia ver durante o dia, né? Ué, tava muito arriscado ficar ali Enfim, galera Não precisa a gente provar mais nada de barulho Já provamos muita coisa, né? Né? Pô, só eu e o Léo aqui, mano Os únicos que sobrou aqui pra gente gravar É, mano Né? Mas... Fazer o que? Acontece Infelizmente A gente queria que tivesse todo mundo reunido Mas... Só eu e o Sr. Ítalo É, galera Então, como eu tava falando pra vocês Deixem aí nos comentários O que vocês acham Da... O que... Por que a Amanda tá fazendo isso Tá ajudando a gente Hum... Porque eu tô achando que ela tá muito estranha Não é comum ela fazer uma coisa dessas E... Eu espero que vocês tenham gostado Galera Ajuda pra caramba Porque eu quero chegar logo assim Meus inscritos Ou estruturamente Fazer um videozinho pra vocês Da placa chegando E tudo mais Porque esse é o... Meu primeiro passo Do meu sonho É conseguir a placa de 100 mil E eu preciso da ajuda de vocês Beleza? Então deixa o dedo no like Compartilha Pra geral Comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos E... Eu espero que vocês estejam gostando bastante Porque eu estou me esforçando pra caramba Beleza galera? Logo menos eu tô mudando de casa De novo Tá? É... Vou tentar trazer um videozinho pra vocês E tudo mais Então eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até o próximo vídeo E... Valeu! Fui! Tchau! Tchau!